E ae pessoal, aqui quem fala é o Okian666 e estamos aqui em Unturned, dessa vez aqui no mapa novo, que é o mapa hardcore aqui do Unturned, que é o mapa de neve. E bom galera, estou aqui para mostrar aqui algumas coisas que você vai precisar fazer para sobreviver a esse mapa, que esse é o mapa mais hardcore que eu já vi aqui no Unturned. Esse é o mapa oficial agora, ou seja, aqui é onde o negro chora e a mãe não vê, então esse mapa aqui é realmente hard. Esse mapa aqui tem dois fatores que deixam muito, muito, muito difícil a sobrevivência, que uma delas implica na outra e aí você já viu que vai foder hard aí para todo mundo. Porque esse mapa aqui não é nada mistoso galera, esse mapa aqui é aquele que é frio de doer mesmo. Bom, a primeira coisa que vai ferrar você logo de cara no jogo é que está nevando sempre, sempre vai estar nevando no jogo. Não tem outra, não tem jeito, não tem choro nem vela, vai estar nevando sempre no jogo. Segunda coisa que vai ferrar você mesmo se você tentar uma sobrevivência mais hardcore aí é que não existem os militares. Aqui é outro grupo que é Scorpion 7, que é uma organização especial que estuda os zumbis, só que eu dei uma vasculhada aqui no mapa, eu cheguei lá na base da Scorpion 7 e vou contar para vocês galera. E a lição ruim, a lição ruim, a Scorpion 7 não faz experimentos de cura dos zumbis, e sim experiência com os próprios zumbis. É claro, deu merda e eles viraram todos zumbis. Lá na base da Scorpion 7 também é possível vocês verem um zumbi especial, que é o Mega Zombie. Esse Mega Zombie, ele é mais rápido que o Mega Zombie militar, ele é mais forte também, e uma coisa que a Wiki errou em falar sobre o Mega Zombie, Pelo menos esse Mega Zombie, pelo menos esse Mega Zombie evita essa lei, que é o tamanho que diziam na Wiki, que se você entrasse em combate com esse tipo de zumbi, você tinha que se esconder em uma casa ou alguma coisa assim, que o tamanho do zumbi impediria ele de entrar dentro da casa, salvando assim sua pele. Você poderia bater nele, por causa que ele não iria te alcançar. A Wiki estava errada, ele consegue sim entrar dentro de uma casa, e sim ele consegue te matar dentro dela, que é a parte que ferra tudo. Porque você quer sobreviver a um zumbi gigante, você tem que prender ele em algum lugar para você bater nele. Esse zumbi, esse zumbi, não é que nem os outros lerdões, ele além de ser muito grande e forte, tem uma vida gigantesca. Esse zumbi, além de tanta folia, tanto escarcel, ele tem 1500 de vida, e consegue entrar em locais pequenos. Ele simplesmente se aperta e encontra um jeito, mas ele entra. Eu tentei fazer uma estratégia para prender ele, para ver se a Wiki estava certa, e ele simplesmente ignorou a porta, e ele entrou na casa que eu tinha me abrigado, que era um trailer da Scorpion 7. Eu tinha entrado no trailer, e eu atirei nele. Em vez de ele ficar parado na porta, ele simplesmente atravessou, como se não houvesse nada ali. Tipo, a cabeça dele atravessou o gráfico superior da porta, junto com o teto. Ele entrou dentro da casa, e mesmo dando um tiro na cabeça de Desert Eagle, eu não consegui matar ele, ele me matou. E, meu, ele é muito difícil de você tretar com ele. Por isso, se alguém entrar em combate com esse tipo de zumbi, eu sugiro que você corra um pouco, né? Sei lá, pega um carro, tente passar por cima dele, por causa que, na moral, você não vai conseguir lutar corpo a corpo com ele. Ele é muito mais rápido que você. Ele tem muito mais vida que você. Eu terei que ser um ninja completo, para você tretar ele com a faca militar. Outra coisa que não tem a faca militar aqui, por causa que não existem militares, é só Scorpion 7 que tem nesse mapa. que eu acho que os militares deveriam tretar, pelo menos ter tentado tretar com a Scorpion 7, para evitar isso. Só que, aparentemente, na história aqui do jogo, não aconteceu isso, e todo mundo virou zumbi. Outra coisa é que você morre congelado facilmente, aqui, então, você precisa estar completamente vestido, para você sobreviver. Você tem que estar com toca, camisa e calça, para você não morrer congelado. E fogueira não adianta em nada, para você se esquentar, que é uma coisa que, obviamente, deveria ter sido levada em consideração, uma fogueira, né? Sei lá, você tem uma fogueira, você se esquenta, mas não, você não pode usar uma fogueira, nem nada do tipo. Outra coisa, não dá para pescar, porque a água está congelada. E, para foder, ainda mais a situação, além de você não poder tomar água, encher os cantis no mar, você não pode pescar, porque o mar está congelado, óbvio. E, deixa eu ver o que mais. A escassez desse item aqui, que é o gás, ou seja, é um pouco mais complicado de você achar ele, porque tem pouco postos de... de gás, aqui no mapa, tem uns dois só. E, eles raramente dropam esse item. Eu tive a sorte de spawnar três vezes e encontrar dois deles. Só que eu morri uma par de vezes nesse mapa. Por isso que eu já estou gravando, já adiantado, assim. Não uma sobrevivência desde o começo nesse mapa, porque eu tentei, o vídeo ficou mais de 40 minutos. E você não vai querer me ver 40 minutos andando nu no meio do frio e morrendo direto. Eu tenho a gravação da parte que eu enfrentei esse mega zombie. Eu vou colocar no final do vídeo como bônus aí, para quem acompanhar até o final do vídeo. Isso daqui é mais um reforço de tutorial para quem não sabia construir casa. Estou construindo uma casa aqui um pouco mais hardcore que o outro. O outro eu até completei a minha casa já. Que já dá para... Já dá para fazer alguma coisa, né? Preciso fazer baú, na verdade. Daqui a pouco eu vou fazer baú. E... Outra coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo que eu gravei que não vai para o ar, só vai para o ar, só um pedaço. É que eu completei aquela casa lá do outro mapa. Só que, como a sobrevivência estagnou lá, tipo, já consegui tudo praticamente, não adianta muito eu ficar enchendo linguiça falando muita coisa naquele mapa. Já que eu já tenho tudo ali, já dá para viver infinitamente. Tipo, seria a sobrevivência completa no Apocalipse Zumbi. Eu não sei se vocês vão querer mais tutoriais básicos daquele mapa, ou se vocês querem uma sobrevivência agora nesse novo mapa, que eu já comecei um pouco adiantado para coletar recursos básicos para não ficar morrendo de frio na neve. Porque no começo é hard mesmo, você tem que nascer e correr. E por ser tudo branco aqui, não tem muitas estradas, é tudo neve, isso é claro, ferra bastante a sobrevivência. Eu quero pelo menos fazer um teto aqui para não congelar. Isso daqui é realmente o básico de uma casa que você vai precisar aqui no jogo para pelo menos se abrigar. Tente se abrigar perto desses acampamentos aqui, desse daqui que é um pouco maior, daquele que é um pouco menor. Porque eu acredito que eles vão implementar uma espécie de picareta que será capaz de quebrar o gelo. E por enquanto, como não tem como quebrar o gelo para pescar ou para pegar água, é bom construir perto desses lugares nesse caso que perto desses lugares aqui tem um poço que dá para pegar água dá para pegar água para o cantil inclusive que é muito bom você pegar água para o cantil. E bom, vou terminar aqui de construir aqui pelo menos a outra parede. Eu vou obviamente estender minha casinha para mim não ter só um barraquinho ali no meio do nada. Mas eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, galera. Só vou colocar a parede e encher o meu cantil. Beber água me mostra onde que vai dar para você encher o cantil. que infelizmente eu acho que pescar não dá. Deveria dar para usar o serrote, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o meu serrote? Aqui meu serrote. A lógica para você sobreviver pelo menos era você construir um serrote ou você pegar um serrote cortar o gelo para você poder pescar. Que nem os os esquimós. Os esquimós usam um serrote para cortar o gelo. Só falta uma porta e a parede de trás, galera. Deixa eu ver. Acho que agora dá para colocar o machado aqui. está vendo? Ele não marca o chão normal. Só que ele também não quebra. Deveria ser quebrável esse gelo para ser possível a sobrevivência aqui nesse mapa. uma maçana. Bom pessoal, é isso. Quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal que já não for inscrito. Compartida nas redes sociais. Eu vou encher o cantil e mostrar para vocês como que é para usar o cantil. Você vai, clica aqui, ele vai aparecer em que é vazio. Agora vou ter que matar zumbi aqui para chegar até o negócio. Eu acho que é no outro, não é nem nesse aqui. Bem. Bom, nesses lugares aqui que você acostuma a encontrar o descantil. Isso aqui é bem útil até. você encontra outros cantis e roupas, armas, não tem muita coisa aqui, infelizmente. Bom, vou até outro negócio. Ó, inclusive, esse carro aqui que eu encontrei, eu peguei ele lá no Scorpion 7. Esse daqui é um carro militar deles. Inclusive, eu vou ter que colocar gasolina nele. Eu acho que deixar ele com a lanterna acesa não é uma boa. Ali, ó. Aí você pega o cantinho na mão, ele vai estar vazio. e pronto, ele está cheio. E bom, pessoal, é isso. Assim que você não morre de sede nesse novo mapa, caso você esteja com fome também, em algum desses lugares aqui ainda tem comida, tem outros cantis, também, caso você queira fazer estoque de água para você não precisar ter que vir e ficar enchendo toda hora. Tem muita roupa para você transformar em medicamento. O zumbi aqui está dando uma experiência marota. Eu acho que alimento por enquanto não tem. Tem bastante cantil, estou reparando isso. Cantil aqui vocês não vão ficar sem. Aparentemente tem cantil que dá para você fazer um exército e ter água para todo mundo. Machado normal. Sementes. Semente é bom para caramba para você ter aqui porque como não tem peixes não dá para você pescar aqui por causa da neve do gelo às vezes é bom você você simplesmente proteger uma pequena área e fazer plantação aqueles vasinhos de planta você conseguir aí fertilizante aí você pode transformar as roupas em tecido tecido em corda corda em fertilizante corda em madeira para aqueles vasinhos e assim você vai ter sua sobrevivência já vou colocar aqui minha caminha essa cama é vermelha estilosa para caramba por sinal e beleza temos aqui o nosso spawn salvo nessa casinha ainda pequena e humilde mas se vocês quiserem uma nova série aqui de sobrevivência nesse mapa mais hardcore é só vocês colocarem aí na descrição então é isso o que falou o que vazou caramba velho eu acho que eu posso usar o tamanho dele contra ele tipo o que tipo quando ele não estiver vendo eu posso entrar dentro de uma casa e aí ele não vai conseguir me seguir por causa que ele é muito grande foda que eu quase não estou vendo ele se eu sair daqui provavelmente ele vai correr atrás de mim tá matei um zumbi normal mega zumbi da frente droga agora corre ele está atrás de você adeus tá ele parou ele tá vindo pra cá só que eu acho que ele não vai passar por essa porta ele é muito grande não ele passou 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 caralho velho a wiki me enganou caralho ele passou que mentira olha o tamanho dessa porta ele passou que arrombado bom pessoal é isso quem gostou do vídeo dá um like dá um favorito se inscreve no canal meu o zumbi especial me achou e me matou a wiki mentiu falando que o tamanho dele impedia que ele passasse pelas portas tava tava totalmente errado ele passou pela porta tchau 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 Obrigado.